Não há festa sem farra, não há farra sem nós, cantemos todos juntos sempre a uma só voz. Parada em Romarias, é preciso animação, trazemos sempre alegrias, dentro do nosso coração. Mantemos as tradições de tocar e de cantar, alegramos multidões e nunca vamos parar. Não há festa sem farra, não há farra sem nós, cantemos todos juntos sempre a uma só voz. Não há festa sem farra, não há farra sem nós, cantemos todos juntos sempre a uma só voz. Não há festa sem farra, não há farra sem nós, cantemos todos juntos sempre a uma só voz. Não há festa sem farra, não há farra sem nós, cantemos todos juntos sempre a uma só voz. Conhecemos nosso país com uma festa sem igual. Não há festa sem farra, não há farra sem nós, cantemos todos juntos sempre a uma só voz. Não há festa sem farra, não há farra sem nós, cantemos todos juntos sempre a uma só voz. Não há festa sem farra, não há farra sem nós. Cantemos todos juntos sempre a uma só voz. Não há festa sem farra, não há farra sem nós, cantemos todos juntos sempre a uma só voz.